Ah, vamos mandar o português claro aí, vai. Alguém ficou surpreso com isso daí? Na verdade, eu fiquei surpreso de não ter sido um 7, né? Porque se não fosse o Onaná, seria um 7. Cara, assim, vamos trocar uma ideia? Eu prometi pra vocês que eu ia fazer pós-jogo do clássico, independente do resultado, tá? Vocês estão cansados de me ouvir aqui e falar que eu diminui a rotação dos vídeos do Manchester porque não pega boas views e etc, etc. Mas quando é jogo importante e eu consigo assistir como foi hoje, eu vareio pós-jogo pra vocês. Então, eu acho que chega num momento ideal, assim, esse pós-jogo, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar, que eu já vim acompanhando essa temporada, filha da puta do Manchester, mas eu sabia que ia ser assim. Galera, ah, Perinão, Engenheiro Abra Pronta, olha os vídeos, tá tudo gravado, eu sabia. O Manchester não termina entre os 4 primeiros colocados. Eu falei isso antes do campeonato começar, mas pelo jeito eu errei, porque não termina nem entre os 10. A vergonha que vocês estão fazendo com o Manchester, é uma vergonha. Bom, galera, antes eu preciso dar um recado pra vocês, o nosso patrocinador, mais ágil, você está precisando adiantar o seu VGTS e não sabe como, fixado por aí no comentário. Link na descrição, chame os caras, é o WhatsApp, clica aí, já vai direcionar pro WhatsApp dos caras, já vai trocar uma ideia, eles já vão ensinar o passo a passo pra vocês. Em 24 horas o dinheiro cai na sua conta. E lembrando, chame os caras e fale que viu pelo Perinão. Ó, viu pelo Perinão lá, tal, indicação pra dar aquela moral, os caras renovar o patrocínio, beleza? Ó, agora é o seguinte. Então, mas que também, quem puder fortalecer o trampo, quem quiser fortalecer o trampo, seja bem-vindo também, domingão aí, com a família e tal, almoço entalado na guela. Que vão ter que dar na guela agora, né, velho? Então se inscreve aí pra fortalecer, né? Ó, galera, é o seguinte. Repito, eu não fiquei surpreso. 3x0, fora os ameaços. O Ananá fez uns 3 milagres, superou uns 3 milagres. Acho que a única coisa boa que a gente pode falar do atual momento do Manchester, principalmente dessa partida, é o Ananá. Que fez excelentes defesas. Teve um lance e o outro ali que ele deu uma, né? Mas foi com a mão meio mole, né? Uma mão de alface. Mas de uma forma geral, ele pegou bem. Importante, eu falei no Instagram, que eu fiz stories aí recentemente. Tá falhando, mas a gente tem que dar um voto de confiança. Não é fácil, cara, ser com todo o respeito do mundo, mas sair do Ananáx, pegar o Manchester United, que é gigante, ainda mais numa época dessa, filha da puta aí, tomando o cacete de todo mundo. Não é fácil. Então, pô, acho que o único ponto positivo aí que a gente pode tirar dessa partida, desse momento, é o Ananá, né? Só. Agora o resto... Ó, me desculpe, gente. Assim, eu... Eu tô de saco cheio, velho. Eu não aguento. Ó, você viu, em pleno 2023, você vê a zaga do Monster com Maguire e Evans. Por mais que eles nem tenham cometido os erros bizarros no jogo. Mas teve uma ou outra falha. São limitantes. O Evans, gente, o Evans com 20, com 21, com 22 anos era horrível. Agora o Evans... Vocês estão entendendo o que eu quero levantar pra vocês? Eu quero levantar que o Manchester United é um dos times mais ricos da história. É um dos times... Uma das marcas mais fortes, mais gigantes do mundo. Não tô falando só do futebol. Eu tô falando de todos os esportes. O Manchester United dele é extra... Extra terra, assim. Um bagulho de louco, sabe? E você se contentar em ter Evans com 35 anos de titular, isso é um tapa. É um cuspe na cara do torcedor. Vocês, Gleis, vocês estão cuspindo na cara do torcedor. Você tem hack, seu sem vergonha. Acabou a paciência minha com o senhor. Até o último vídeo eu tava passando aquele pano, porque eu... Pô, eu acho que se você fez uma primeira temporada, muito interessante por ser primeira temporada. Mas você trouxe esses bando de pé de rato, véi. Foi você que indicou esses caras, véi. Foi você que trouxe Evans. Foi você que trouxe... Gente do seu, vocês pagaram 40, 50 pau no Malte, véi. O Malte, ele não serve pra andar. O Malte, ele não serve pra ser gandula desse time. Já estamos em novembro, praticamente novembro. E o Malte não deu nem assistência ainda. Não fez um gol sequer com a camisa do Mães. Quem trouxe o Maison Malte? Quem foi o gênio, o monstro sagrado, o deus da guerra que trouxe o Malte? Pelo amor de Deus, gente. Até minha avó, que não enxerga mais, sabe que o Maison Malte não ia agregar em nada, cara. Ou seja, eles pagaram 50 pau no Malte. Pra trazer um jogador igual o Malte, dá pra trazer uns 4 com 50 milhões. Não só igual o Malte, melhor que o Malte. Mais útil que o Malte. Cara, a gente enfrenta o Manchester City. O Manchester City, ele não tá anos luz. Anos luz à frente. O Manchester United, o Manchester City, ele está há séculos na frente. Ele está há séculos na frente do United. É uma discrepância, assim, de técnico, de gestão, de jogadores. O banco do City sova o United. Cara, a gente tem Maguire, Evans na zaga, Lindelof de lateral esquerdo, Dalot de lateral direito. O Anrabat, que tá pesando uns 38 quilos só de bunda. O Anrabat, pelo amor de Deus, cara. E olha que eu até apoiei a vinda dele. Mas eu já sabia que tá uma tirissa morfética desse. E não é só o Anrabat, não. Porque o senhor Casemiro também tá uma desgraça também, né, velho. Hoje ele não jogou, eu acho que o cara mais tava. Tá parecendo uma... Tampouco vai ter que usar o Sutiã, né, velho. Gordo, tá gordo, velho. O Casemiro tá gordo. Lento. Lento. Mas eu vou falar pra vocês. Será que é culpa... Do Casemiro? Do Anrabat? Ou será que realmente os caras ali, o time... Eu acho que já... Eu já tô começando a ler. Eu já levantei isso também em outros vídeos. Tô começando a levantar a possibilidade de realmente ter o Urukubaca violenta mesmo. Coisa forte mesmo que pregaram ali no World Trafford, velho. Porque o time tá cada ano que passa, tá mais lixo, velho. Tá mais lixo. Sabe o bagulho de louco. Cara, é muita... Gente, eu poderia ficar facilmente falando 40 minutos. Todos os pontos ruins do Manchester United. Não só hoje, mas na temporada, cara. São reforços. Os caras que tão ali, os caras não jogam. O Rashford não joga mais. O Rashford tá voando temporada passada. Ele não joga mais. Garnat, uma tirissa morfética também. Não acerta um drible. Ou o time precisando vencer o jogo, os caras colocam o Martial, velho. E colocam o Martial porque não tem outro. Mano, um time da grandeza do Manchester United com o Martial no elenco, velho. Com o Evans, com 35 anos, com o Maguire, cabeça de galão, velho. Lindelof de lateral esquerdo. Gente, o que vocês fizeram com o Manchester? O Eriksen, que só joga com a bola no pé sem a bola, é inútil. Lerdo. O Bruno Fernandes tá uma tirissa, também não tá jogando bosta nenhuma. O time inteiro do Manchester, cara. Ô, Tenhag, o que você fez com esse time, cara? E aí, de novo, o time precisando vencer, ele tira o centroavante. Ele tira o Hoyland, que era o único que tava correndo, que tava roubando bola ali, criando chances. Ele tira o Hoyland de novo, velho. De novo. Que também não dá pra passar pano pro tal do Hoyland, né? Que fez um pênalti juvenil, né? Porque ele é novo, né? 20 anos, juvenil e tal. Pênalti ridículo, mas também ia perder de qualquer jeito, também. Ia perder de qualquer jeito. Com pênalti ridículo, com pênalti sem pênalti. Ia tomar um cacete de qualquer jeito, velho. Cara, assim, a diminuição dos meus vídeos do Manchester é pelo motivo principal do vídeo... Das visualizações não conseguirem acompanhar as visualizações do Corinthians, do Palmeiras, dos outros vídeos que eu faço. Mas, assim, tem a ver também com um pouco de... Eu não tenho mais vontade, velho. Eu não tenho um pingo de vontade de assistir o Manchester United. Ó, a gente tá ali, décima rodada da Premier League, eu não tenho mais vontade de assistir a temporada, velho. Champions League perdeu os dois primeiros jogos. Ganhou o último porque o Onaná pegou o pênalti no último segundo. Será que ele tem empatado em casa? Em casa contra o Copenhague. Pô, é uma vergonha. Cara, se lá atrás, quando eu comecei a acompanhar o Manchester, 2099, pô, 2007, campeão da Champions, 2010, Van Persie, 2011, 2013, Winnie Rooney e tal. Se lá atrás vocês me falassem que o Manchester um dia chegaria nesse estado aqui, eu não acreditaria. Por causa da força do Manchester, por causa da grandeza do Manchester, da marca Manchester United. Não tem como. Não tinha como eu imaginar que o Manchester estaria décimo, décimo segundo numa Premier League. Ele estaria com um monte de jogos. É muito jogador ruim junto, gente. É muito jogador ruim. Muito jogador ruim. Mas os caras são, assim, eles não são. Gente, é jogador nível Luton Town, velho. É um bagulho, assim, de louco. O Martial é nível, porra... Não, sem zoar. Não, vamos trocar uma ideia. O Martial é nível... Nível Nice, vai. O Nice ainda faz uns campeonatos mais ou menos. Nível Nice, assim, o campeonato Sant'Iene ainda já foi forte. Mas hoje é nível Sant'Iene, assim. Olha ele lá ainda, velho. O cara joga no Manchester United, velho. Faz quantos anos? Faz uns sete anos. O cara tá enganando. Ele tá mamando na... Mas ele tá mamando monstruosamente, velho. Daí coloca o tal do Anthony. Que só firula. Só firula. Aí tomou um drible do Doku. Deu no meio dele. Mas, porra, o Anthony que dá o giro 380, 720 em cima da bola. Foi reclamar do outro que tava dando um drible em direção ao gol. E chutou o cara. Ainda ficou bravo com ele. É piada, gente. É uma piada, cara. Ô, vocês tão tirando um sarro da cara do Manz. Começa com os glazers. Vai descendo e chega no... Tem rag. Porra, tem rag. Vai pra puta que pariu. Chega nesse tiricento aí. Eu não tenho mais vontade. E eu vou falar a verdade pra vocês aqui. Eu não sei nem se eu vou fazer clássico daqui pra frente. Ficou só no clássico combinado. Eu não sei. Eu acho que eu nem faço mais clássico. Se eu fizer, é pra desabafar mesmo o que eu tô fazendo com vocês. E a respeito da venda do clube. Eu tava pra fazer esse vídeo e eu não fiz. Mas eu vou fazer, tá? Que tal o boato aí que vendeu 25% pro inglês? Vai continuar a mesma merda, véi. Só que tá gravado. Vocês que gostam do conteúdo do Manz, vocês sabem que eu falei lá, lá, lá atrás. Que quando surgiu o interesse dos Emirados Árabes, os glazers não iam vender. Eu falei. Tá gravado. Por favor, quem lembra, marca aí nos comentários. Eu falei lá atrás. Quando começou que os caras chegaram com mais de 6 bilhões pra comprar, assim, 100%. Eu falei. Os glazers não vão vender. Eu falei. Tá gravado. Eu falei. Os glazers, eles não vão vender o clube. Eles fizeram isso pra paziguar. Porque a torcida tava pegando no pé dos caras. Eles falaram assim. Vamos vender e tal. Mas eles não iam vender o clube. Eu tinha certeza que eles não iam vender o clube. De agora, eles tão negociando em 25%. Ou seja, vai continuar a mesma merda. Vai continuar a mesma merda. Quem garante que esse Ratcliffe aí que vai entrar não é a mesma coisa, velho. Tinha que ter vendido pro Shake louco, velho. Tinha que ter vendido. Ou City. Ou Chelsea. Chelsea ainda foi pro Russo, lá pra Abramovic na época. Mas enfim, galera. É o seguinte. Depois eu vou fazer um vídeo só pra falar essa questão da venda, tá? Mano, é isso aí. Eu tô de saco cheio, velho. Sério, eu tô de saco cheio. Eu não quero mais falar. Eu tô de saco cheio. Pra mim tá bom. Só esse tempo. Quanto deu aí? 12 minutos. Foi até muito. Tô de saco cheio. Sério.